Olá pra você de casa, começa a partir de agora pra todo o Brasil o programa Ultracão, que hoje é gravado em Itacoacetuba, São Paulo. Então Felipe, roda a vinhetinha, porque o Ultracão já está no ar. Bom, e conforme eu ia dizendo, hoje eu estou em Itacoacetuba, na casa da Marinalva, que já está aqui do meu lado. Marinalva, que é protetora, que tem muitos animais, que gosta muito de bicho, e hoje nós vamos conhecer a história dela. Marinalva, muito obrigada por me receber aqui na sua casa. E já, e pra começar, eu quero saber quantos animais você tem? Ah, eu acredito que agora deve ter uns 104. 104! E eu quero conhecer os 104, pode ser? Pode ser, com certeza, vamos conhecer. Então vamos invadir geral aqui. Aqui é a sua garagem, né? Tem bastante coisa que você já me contou, que é doação que chegou, né? Bastante doação, mas eu quero conhecer. Então aqui, essa primeira parte aqui é o quê? É a sua cozinha? É a cozinha que está invadida, né? Invadida. Então vamos invadir também, Pernambuco? Vem comigo. Dá licença. E a bicharada, já vi que está tudo solta aí, por aí. Nossa, mas é muito cachorro. Muito cachorro mesmo. Já comecei aqui, né? Já vi que também que eles são os donos da casa, viu? Acho que quem mora de favor aqui é a Marinalva, né, Marinalva? Aqui a cachorrada é alegre. Conta como começou a vida aí da Marinalva protetora. Quando é que tudo começou, Marinalva? Então, começou há uns 24 anos atrás. Eu era ex-moradora de rua. É mesmo? Ex-moradora de rua. E aí eu vivia, né, na rua. E aí eu me identificava com os animais. Só um minutinho, você de casa que está vendo essa chacoalhada na câmera. Não é que o Pernambuco tomou uma hoje cedo, não. É o cachorrinho que está pulando aí, batendo na câmera, viu? Eu estou salvando o Pernambuco. Você, olha, só dessa vez, viu? Então, a Marinalva foi moradora de rua e hoje tem essa casa grande. Que bacana. É mesmo moradora de rua, né? Então, eu me identifiquei muito com eles, por causa que eu era abandonada e eles também. Então, eu me sentia como eles. Ah, você já tinha cachorro quando morava na rua? Não, tinha os que ficavam comigo na rua, que não era meu, né? Só que, como eu era moradora, você sabe que morador de rua sempre cheio de bicho. E eu fiquei um tempo na rua, né? E depois... E depois eu... Pode continuar, Marinalva. Então, aí depois eu conheci o meu marido, né? Que está comigo hoje. Ele me resgatou das ruas. Linda história! Então, hoje nós vamos conhecer não apenas a história da Marinalva, protetora, que gosta de animais, mas também uma linda história de amor. Um rapaz aí que chegou na vida dela e tirou ela das ruas. Que bacana! Então, hoje o Tracão também é uma história de amor. É, e a gente ainda casou, hein? Faz dois anos que o Facebook, ele fez o nosso casamento. Você casou? Peraí, 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 peraí. Você casou no Facebook? Não, eu casei... O pessoal do Facebook me ajudou, pagou tudo pra me casar. Gente, que demais essa história! A senhora casou... Tem fotos também? Peraí, ela me abandona, ela sai... Não acredito! Olha só... Ela vai me mostrar um monte de fotos. Mostra aqui, Pernambuco, que interessante! Você que ligou a televisão agora, eu estou em Itacoaxetuba, na casa da Marinalva, que acabou de nos contar que ela foi moradora de rua, conheceu aí o grande amor da vida dela, que tirou ela das ruas, e a galera aí do Facebook, os amigos virtuais, se comoveram com a causa, Marinalva, história de amor, protetora dos animais, ela ganhou uma festa de casamento com os amigos virtuais, dos amigos virtuais! E o cachorrinho entrou na igreja na hora que eu estou casando. Peraí, deixa eu te mostrar. Cachorrinho? Mas era um cachorrinho seu ou...? Eu não sabia que era um filhote, que eu não sei de onde que ele apareceu. Na hora que o padre perguntou, você quer casar? Aí ele apareceu. É claro que você trouxe esse cachorrinho pra cá, não? Trouxe, aí ele... Eu trouxe ele... Aqui, gente! Que coisa mais bonita! Eu levei numa clínica, ele foi do lado. Ai, que história mais linda, meu Deus! Tem mais foto aqui? Olha só, mostra aqui Pernambuco! Que lindinho! Que coisa mais linda! Poxa vida! Eu já gostei! Comecei agora o programa e já estou feliz com a história! Então, aí é o seguinte, aqui eu ganhei bastante presente, que está aí ainda, né? Eu faço rifa, né? Quando dá, eu peço ao turma, não está comprando nada. Ele faz rifa pra ajudar aí a cachorrar. É, pra gente comprar remédio, ração, comprar as coisas pra ele, né? Porque eu, realmente, eu tenho minhas coisas. Mas quem precisa das coisas é ele. Com certeza, os animais precisam muito, né? De ração. É material de limpeza, né? São produtos de limpeza. Não é somente ração que eles precisam, né? Precisa levar no veterinário, né? Então, assim, a gente sabe que as condições aí, a situação não é nada fácil pra quem trabalha na causa. Porque é um trabalho, né? Por mais que você, por mais que seja voluntário, não deixa de ser um trabalho. E isso é árduo, é difícil. Ao mesmo tempo, é prazeroso, a gente sabe, né? Porque se a gente faz, é porque a gente gosta, a gente ama os animais. Bom, Marina Alva, eu quero conhecer a sua casa. Quero conhecer todos os seus animais. Porque até agora eu conheci o quê? Meia dúzia que está aqui, por aqui. Quero conhecer os outros cem que faltam. Bom, aqui... A gente já viu você. O que você está latindo? O que está acontecendo? O Pernambuco é muito feio, né? O Pernambuco é muito feio. O Pernambuco é muito feio, meu Deus. É, que foi? Tá bravo? É macho ou é fêmea esse daí? É fêmea? Que foi? Pronto. A Marina Alva agora me largou aqui sozinha, com os cachorros. E eu vou entrevistar quem? Vou entrevistar você, Pernambuco. Ô, Marina Alva, volta aqui, mulher. Vamos... Já que ela não vem, vamos a gente pra lá, né? Olha lá... O marido da Marina Alva, aquele da foto. Olha ele aí, ó. O homem que tirou a mulher das ruas. Ela está pedindo pra eu esperar. Ah, tem um que é bravo aqui? Olá, como é que é o nome do senhor? Hélio. Hélio. Olha, gostei aí da história de amor, viu? Já vi o álbum do casamento, já vi tudo. Já estou sabendo de toda a sua intimidade com ela. Legal a história de vocês. Dá licença, vem cá, Pernambuco. O que acontece aqui? Aqui é um quarto. Mostra aqui, Pernambuco, a casa dela, né? E aqui nós temos um quarto. Está um pouquinho escuro, viu, Pernambuco? Não vai me dar bronca. Cende a luz aí. Está acontecendo o quê? Tem a luz que está fraca. Aqui eu estou com o perigo dessa laje desabar. Por quê? O xixi dos cachorros está corronhando. Você pode ver que está tudo de ferro aparecendo. Entendeu? Olha como é que está a situação daqui. E eu estou pedindo ajuda por causa, né? Por pessoal me ajudar. Porque eu já fiz o orçamento do material e do pedreiro. Ficou em 3 mil reais. Já tem uma pessoa que até falou que ia ajudar também um pouco, né? A senhora tem cães que ficam na parte de cima, no andar superior da casa. Os animais estão fazendo muito xixi. Deixa eu arrumar meu cinto aqui que está caindo. Os animais estão fazendo muito xixi. E o xixi, ele vaza pelo concreto. Está chegando na ferragem, né? Os ferros estão enferrujados. E Marina Alva está correndo aqui um grande risco de desabamento, né? Então, olha, nós acabamos de detectar outro problema. Não é apenas a questão da necessidade de ração, de cuidar dos animais, levar para o veterinário e nem de comprar produtos de limpeza. Vai muito além disso. Marina Alva está correndo risco de vida. Não ela, como também toda a família e os animais, claro. Porque se isso aqui desabar, gente, morre os que estão em cima e morre os que estão embaixo. Vai todo mundo para o brejo. Então, Marina Alva precisa muito da doação, de ajuda e de materiais de construção. E ela acabou de nos contar que ela fez o orçamento. Vai custar cerca de 3 mil reais material e mão de obra. Não é muito dinheiro se a gente pensar na quantidade de telespectadores que nós temos, né? Se cada um ajudar com 1 real, Marina Alva, ó, consegue fazer uma bela de uma reforma. Então, Marina Alva, antes de mais nada, antes de eu subir para conhecer a outra parte da casa, conhecer os animais, eu quero saber o seguinte. Você pode deixar no ar aqui um telefone de contato? Lembrando que é zero prestadora 11, né? Pode deixar um telefone seu de contato? 9, 8, 4, 4, 27, 4, 4, 5 e o 9, 6, 6, 5, 7, 9, 3, 4, 2. E por quê? Ah, pode? Quanto mais número, melhor. O fixo é 4, 7, 5, 3, 4, 6, 6, 3. Lembrando mais uma vez que é zero prestadora 11. Bom, agora eu quero subir. Pode ser? Vamos lá? Ah, só mais um detalhe, gente. Atenção, você que acabou de anotar o telefone da Marina Alva, por favor, não ligue para querer trazer mais animais para cá, porque Marina Alva não tem condição... Espera só um pouquinho, não fica falando agora, não cochiche agora, senão eu me perco aqui. Marina Alva não tem condição de receber mais animais. Marina Alva deu os telefones de contato para receber ajuda. Ela não tem condição de acolher mais animais. Aqui já está, ó, super... Já está... Como é que é? Já está me perdendo a palavra. Super lotado. Pronto, me ajudou aqui. Às vezes a gente se atrapalha, né? Vamos lá fora, então. Pode falar. Sim. Então, eu queria que você fizesse uma pequena observação que se tiver alguém que possa, sei lá, tiver um local aí, um terreno para fazer uma doação, qualquer, pode ser em qualquer lugar aí. Eu estou indo, porque eu preciso colocar esses cachorros. Estão sem qualidade de vida nenhuma. Os animais são prioridade e Marina Alva aceita aí de coração um espaço maior, se alguém quiser doar, para ela se mudar aí com os animais. O que está acontecendo ali? O prefeito também quiser, né? Colaborar. O prefeito, né? O prefeito de Itacoaquecetuba, né? O Mamura aí, ele quiser colaborar comigo, eu estou aceitando. O que quiser, né? Aliás, animais... Animais... Animais, né? Ui! Levando em consideração que um poste é alto e magrinho, eu vou ficar feliz. Bora continuar a gravação, agora que eu estou toda cheia de xixi. Ai, meu Deus, é a primeira vez em quatro anos de programa Ultracão que o cachorro levanta a perna e me batiza. Segura nas escaras, para você não cair. Ah, tá. Segura aqui, Pernambuco. Vamos segurar, vamos embora, vamos subir. Ai, gente, eu levei xixi, levei uma xixizada agora na perna. Aqui, pelo jeito... Você vai ver a primeira embaixo? Pode ser. Pronto. Esse chão todo molhado e vocês limpando e enxugando a paz em fim. Oxi! A gente vai sair dessa gravação prontinho para a festa, viu? Ainda bem que eu gosto de cachorro, viu? Porque se tivesse colocado uma jornalista fresca para apresentar esse programa, ela estava ferrada. Ainda bem que eu gosto. Oi, Ana. Oi. O que foi, Marina? Vamos subir. Aqui é tudo bem apertadinho, mas é igual caroção de mãe. Pelo jeito, sempre cabe mais um, porque tem muito cachorro mesmo. Aqui tem... Quer ir lá dentro? Não, não. Não? Então, aqui tem cinco. Vamos para aqui, perna do meu copo, por cima do muro. Ai, meu Jesus. Oi. Pode mostrar por cima do muro aqui, então. Espera aí. Aqui. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá e vocês ficam aí, tá? Para te mostrar. Não, pode falar. Quem são esses aí? Tem quantos aí? Esse aqui é... É a Kika, que veio da Arlete e a Kika. Veio da Arlete, essa daqui, ó. A Arlete é uma protetora que nós gravamos no programa passado, que tem animais deficientes. Ah, a Rihanna também é da Arlete. Veio. Essa aqui é a Lola. Aquela ali... Desse, Kika, deixa eu ver a Lola. A Lola, o Negão e a Amarela. Gente, olha, já deu para entender que é muito... Mostra aqui, Pernambuco. Olha a situação da casa aqui da Marinalva. É muito cachorro. É muito animal. Marinalva aí... Eu acho que a casa não é nem dela mais. A casa é dos cachorros. Eles já tomaram conta. Tem muito bicho. Chega, né, Marinalva? Chega de pegar mais bicho, né? Não, pego mais. Chega. Ele está na rua. Você não viu que eu deixei na rua? Tem um na rua ali. Vamos lá para baixo. Vamos lá. Ai, Pernambuco. Depois você me dá a câmera que eu vou filmar você como é que você está. Porque vocês estão me vendo como eu estou limpinha, né, gente? Olha como eu estou limpinha. Minha blusa da avessa. Ai, meu Deus do céu. Marinalva, você disponibiliza esses bichos para adoção? Está tudo para adoção. Tudo. É, porque aqui tem muito, né? É bastante, mas o pessoal não para de abandonar bicho aqui nessa porta. Mas a senhora tem que parar de pôr para dentro. Já parei. Já vi um negão que eu deixei lá de fora, já parei. Não pego mais. Por isso, porque senão a senhora não tem vida. É, não vou pegar. Existe um problema muito sério aqui dentro de umidade. É muito xixi no chão. É muito xixi. E aí eles acabam com... Pode dar problemas cutâneos, né? Problemas de saúde mesmo, né? A senhora tem que dar uma pausa aí e liberar essa bicharada para adoção. Tem filhotinho também, ó. A gente vê que eles estão... Tem cachorro mancando. Bom que eles estão todos gordinhos, né? Sinal que eles não passam fome. Isso daí já é um bom sinal. Nós estamos no quarto da Marinalva. Deixa eu me ver no espelho aqui. Meu Deus do céu. Olha que muito cheio de xixi. Esse é o quarto da Marinalva, ó. Guarda-roupa. Cachorro embaixo, ó. Muito cachorro mesmo. Tem uma cadeira aqui. O cachorro já se apossou também. A Marinalva improvisou aqui uma porta aqui, né? Então, mais uma vez aí, a gente apela. O Programa Ultracão vai apelar para você de casa. Você que está nos acompanhando, ó. Eles fazem xixi aqui mesmo. Xixi, cocô. É tudo junto, misturado. Então, assim, o problema é muito sério. Às vezes... Eu acredito muito que esse Programa Ultracão que eu estou gravando hoje em Itacoaxetuba é uma das realidades mais graves que eu venho acompanhando em quatro anos. Porque nós temos cães, muitos cães, dentro de um espaço pequeno. Um problema grave de umidade aí. Não é nem umidade da chuva, é umidade de xixi mesmo. Porque eles fazem xixi em tudo aqui. Ela não tem condição de limpar. Então, o cheiro é muito forte. O cheiro de urina é muito forte. Ela precisa muito de ajuda. E ela está reclamando aqui pela ajuda, pelo auxílio das autoridades, né? Da prefeitura, dos políticos. Porque a cidade de Itacoaxetuba vive uma realidade difícil. Porque é um município que financeiramente não vai muito bem, né? Pelo menos a prefeitura deve ir bem. A prefeitura, claro, precisa ajudar as pessoas, mas também precisa ajudar os animais, né? Eu faço ONG. Eu não tenho como fazer ONG. Eles querem que eu faça ONG para doar o terreno, mas eu não sei como fazer. A senhora precisaria pegar um advogado aí que te desse todas as instruções necessárias. Mas, gente, olha, a Marinalva precisa muito de ajuda. Ela precisa doar esses cachorros, porque tem muito animal mesmo. Está tudo muito complicado. Vou dar mais uma vez no ar aqui o telefone da Marinalva. Lembrando que é zero prestadora 11. Pode dar os seus três números. Bom, agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Casa da Marinalva, mais Ultracão. Até já. Estamos apresentando Ultracão. Oferecimento ultrafarma.com.br Já faz tanto tempo que é assim Com carinho e muita dedicação Com trabalho e respeito a Ultrafarma nos traz Comporto e satisfação É mais saúde para todos nós Fazendo o povo contente Por tudo isso a Ultrafarma Tá no coração da gente É tão bom sempre confiar Em alguém que se pode contar A Ultrafarma já está no coração do Brasil Vem pra cá Vem pra cá Vem ser mais feliz É mais saúde para todos nós Fazendo o povo contente Por tudo isso a Ultrafarma Tá no coração da gente Voltamos a apresentar Ultracão Oferecimento ultrafarma.com.br Eu adoro jogar para o Ultracão Voltamos com o Ultracão Hoje que é gravado em Itacoaxetuba Na casa da Marinalva Hoje eu estou acompanhando de perto mesmo Um problema Um problema muito grave Marinalva que vive dentro de casa Com mais de 100 cachorros Tá muito complicado aqui a situação dela Tem muito xixi, muito cocô Tudo dentro de casa Os bichos assim Já tomaram conta de tudo Marinalva precisa de mais Disponibilizar esses animais para adoção E também precisa de ajuda Ela precisa de ração Precisa de materiais de limpeza Materiais de construção Isso é muito importante Aqui não dá para perceber tanto No outro cômodo a gente percebe melhor Porque tem muitos animais Que ficam no andar de cima E eles fazem xixi E o chão não tem piso Não tem um piso, um porcelanato É cimento direto Então o cimento absorve o xixi Esse xixi vai para a ferragem E fica tudo enferrujado Você de casa está vendo que a câmera está balançando O Pernambuco não Tchutchom vão na pinga logo cedo não Os cachorros mesmo estão pulando nele Estão fazendo ele perdão e equilíbrio O chão também O chão aqui é bem molhado Então escorrega Eu estou torcendo aqui para o Pernambuco levar um tombo E eu filmar Eu não vou cair não Ele que vai viu Olha gente eu gosto de brincar viu Marina Alva Porque eu acho que é só com bom humor Que a gente consegue ir levando aí os problemas Porque se a gente Por mais que a gente vê que você vive um problema muito grave Muito sério Olha o cachorro Se a gente não brincar Se a gente não levar a vida de uma forma bem humorada Dá até vontade de desaparecer Porque eu fico tão desesperada Sem ajuda Sem sabe Fico assim como é que é Mas por isso que é importante a gente levar na brincadeira Apesar de levar na brincadeira Para levar a sério também Você vê olha Eu estou aqui trabalhando Estou gravando o programa Ultracão Estou toda cheia de Agora esse aqui resolveu morder minha roupa Estou toda cheia de xixi De cocô E estou feliz Estou feliz porque eu gosto de bicho E eu sei que esse programa É por uma boa causa Ajudar os animais E ajudar as pessoas que ajudam os animais Isso é muito bonito É um trabalho que a Marina Alva faz É realmente muito bonito Ela sofre Ela vive aí Com certeza 100% do seu dia Em função dos animais Você pode sair Você pode ir no cinema Minha mãe está doente Com uma aldeosa E eu não posso nem viajar Não pode viajar Não pode ter vida social com o marido Pode A gente dá para falar a verdade Nem a vida sexual anda bem Por causa disso Essa parte a gente abata Porque tem crianças assistindo Ah tá bom Quero saber de uma coisa Quanto que você gasta em média por mês Para manter todos esses animais Mostra aqui Pernambuco É esse mar de cachorros Então Priscila Só de ração É quase 2 mil só de ração Assim Tipo Eu vivo de doação Porque eu estou desempregada Meu marido é aposentado E eu estou desempregada Esse aqui gostou de morder minha roupa Já estou desempregada Então eu também trabalhar não consigo Porque como é que eu vou deixar esses animais Quando eu deixo Tem um cachorro aí Que essa semana matou uma cachorra Ah na briga Aquele cachorro que estava lá Que meu marido pegou Brigando A gente não pode ir nem na esquina Porque se a gente deixar ele se mata E quanto seu marido ganha de aposentadoria? A OLT recebe 3 salários 7, 14 Em média 2 mil reais por mês É Então Mas o dinheiro que recebe Vai tudo para as contas de casa Não tem nem como comprar ração Ou seja, se só ração já custa isso Já gastou Esse pula alto Ai Xuxa, tá explicado Porque tem mola no pé Então se só de ração Você gasta 2 mil reais por mês E o seu marido ganha 2 mil reais por mês de aposentadoria A gente já sabe que tem que pagar conta de luz Conta de água Eu tô rindo porque o Pernambuco tá rindo de mim Mas você vai ver Tá pulindo você também Pernambuco Então assim Precisa comprar supermercado Fazer compra no supermercado Precisa comer Não só os bichos que comem Ela também tem que comer Esse pequenininho aqui gostou de mim Só que eu não vou te levar pra casa Porque eu já tenho muitos também Olha, se cada programa Ultracão Que eu fizer Eu for levar o cachorro pra minha casa Eu tô perdida Sou expulsa do meu prédio Bom, Marinalva Mas olha só Eu espero muito de coração Que esse programa Ultracão Dê bons resultados pra senhora A senhora tem Facebook? Tenho Seria interessante a gente divulgar também Marinalva Araújo Marinalva Araújo Coloca lá no... Como é que tá a sua foto? É um pudo beijando o rostinho De uma cachorrinha branca Tudo ou que cor? Branco Todos São dois cães brancos? É, dois cães brancos Fica mais fácil da pessoa achar Se você colocar Se a pessoa colocar MarinalvaCães ArrobaRotmei.com Acha rapidinho Ah, é o seu e-mail de cadastro No Facebook MarinalvaCães ArrobaRotmei.com Aí já acha a minha foto Certo Então assim, a sua ajuda Para a Marinalva Eu vou até sair do meio aqui E aí a pessoa Eu não vou mais fazer ponte A pessoa, você de casa Entra em contato direto com a Marinalva E ajuda Olha só, olha só A sua ajuda vai ser muito Muito bem-vinda Se você quer fazer uma boa ação Quer fazer o bem para um animalzinho De repente você não quer adotar um animal Não tem condições de adotar Mas você pode adotar um animal à distância Você pode apadrinhar, né? Ser padrinho de um cachorro Escolhe aí um animalzinho Olha que bonitinho aquele bebendo água, por exemplo Escolhe um animalzinho Fala Ah, eu vou ser padrinho desse cachorro tal Todo mês você ajuda com uma quantia Não precisa ser muito 10 reais, 15 reais 20 reais que você ajudar Eu tenho certeza que não vai doer no seu bolso Não vai pesar Mas para a Marinalva vai ser uma ajuda Vai ser um respiro Vai ser um alívio muito Mas muito grande Marinalva Agora, olha Mostra aqui quanto cachorro Porque agora eu vou chamar meu amigo Mostra aqui quanto cachorro Que a gente está aqui Rodeada de muitos animais Eu vou chamar agora O meu grande amigo Sidney Oliveira Sidney Olha só Como eu estou hoje Sidney Próximo programa Eu quero uma roupa nova Viu Sidney Cadê meu uniforme? Eu quero uma roupa Eu vou começar a fazer o uniforme Do programa Ultracan Porque meu guarda roupa Já não vem se mais Gastar a roupa desse jeito Olha isso Sidney Olha como é que eu estou Então Mas eu estou feliz Sidney Eu estou brincando com você Você sabe disso Eu estou muito feliz Porque eu faço isso com muito amor Eu gosto demais desses bichos E eu sou muito grata Por você Dar essa oportunidade Para que o programa Ultracan exista Então dá o seu recadinho Sidney Que eu já volto Priscila Mortensen Dona Marinalva Que bonito O trabalho que a Dona Marinalva Faz aí Com muita dificuldade E você Levou uma lavada Da cachorrinha Fez um xixi Xixizão Mas faz parte São ossos do ofício Viu Priscila Tá bom? Mas legal Você saiu toda mijada Tá bom? Mas olha Parabéns aí A Dona Marinalva E falar do programa Priscila Olha Eu nunca recebi Tantos e-mails Tantas mensagens No Facebook Do Brasil inteiro Falando do programa Agradecendo As pessoas Dizendo que vão colaborar Então eu acho que assim Hoje Dentro da programação Da Ultrafarma É uma das maiores audiências É o programa Ultracan Porque esse trabalho bonito Que você faz com carinho Porque você também É uma pessoa que cuida de animais Você é uma pessoa que gosta muito de animais Para quem não sabe A Priscila tinha na casa dela Uma época Depois morreu Mas ela tinha dentro de casa Um casal de gambá Eu nunca vi isso na minha vida Ela tinha um casal de gambá Junto com os cachorros dela Então ela criava um casalzinho de gambá Muito bonitinho Entendeu? Depois o gambazinho Ficou doente E morreu E aí assim A Priscila gosta muito Eu acho que aquilo Até eu estava vendo uma reportagem Essa semana Acho que foi da menina Da Silvia Design Ela estava no programa Da Luciana de Mendes E ela falou Olha Quando você gosta do que faz E você faz com amor Dá certo Ela estava contando a vida dela E aí ela falou isso Então assim Você é uma pessoa Que gosta do que faz E você faz tudo Com muito carinho Com muito amor E as pessoas também Da produção da Pernas Vídeo Produz direitinho Filma direitinho Edita Então é um conjunto de coisas Que faz com que esse programa Tenha grande audiência O conteúdo é muito bom Você é muito boa Para conduzir as entrevistas A produtora faz o programa bem Então tem que dar certo Então assim Eu recebi muitos e-mails Recebi uma crítica Até eu gostaria de Eu não lembro o nome Foi uma veterinária Ela mandou um e-mail Muito bonito Que uma amiga dela Só que eu não lembro O seu nome agora Desculpa Eu não estou com o laptop aqui Então assim Mas eu li o seu e-mail E respondi Então você mandou um e-mail Elogiando que uma amiga sua Falou Olha, está passando tal programa É muito legal Assisto E ela passou a assistir Na TV Gazeta Que o programa passa Na TV Gazeta E passa também na Rede TV De sexta para sábado Na TV Gazeta E de sábado de manhã Para pegar Quem dorme tarde Quem dorme sexta tarde E quem levanta sábado cedo Então os dois públicos Mas ela mencionava Que assistiu à noite Na madrugada E aí ela questionava Priscila Que eu falei Dos veterinários Porque eu falei Olha, essa senhora Ração é muito caro Cuidar de animais É caro Porque veterinário Também é caro E ela não gostou muito Falou Que eu peço desculpa Que eu acho Que tudo no Brasil Está caro Serviços E principalmente Para quem tem Uma quantidade de cachorro Eu acho que depende De quem pode Quem tem condição De pagar Entendeu Às vezes não pesa tanto O mesmo preço Mas depende do bolso Agora Uma senhora Que tem Uma quantidade enorme De cachorro Então assim Depender também De voluntários Às vezes tem Você se formou Você estudou Então você também Precisa de Cobrar a consulta De quem pode pagar Então eu quero pedir Desculpa aqui Que eu falei Que veterinário É caro Mas olha Eu tenho um carinho Muito grande Por veterinário Até quando eu morava Numa república Quando eu era garoto Lá em Marama Trabalhava em farmácia Tinha uma pessoa Que morava comigo Que o pai dele Tinha condições Ele estudou veterinária E eu acho Que uma pessoa Que estuda veterinária É porque ela já tem Um carinho por animais Quem vai pra ser Médico veterinário É porque gosta de animais Eu sei que às vezes Tem que trabalhar No frigorífico Às vezes tem que trabalhar Num lugar aí Que abate animais Mas a pessoa Que vai se formar E principalmente Se dedica A cuidar de pequenos animais Cachorro Gato Assim e tal Animais domésticos É porque tem Um carinho grande Eu vejo todos Os médicos veterinários Que eu vou Nossa Eles parecem que tem Mais carinho Do que a gente Com o animal Quando você leva Pra tosar Quando você leva Que tá dodói O cãozinho Eles são carinhosos Então eu quero pedir desculpa Eu acho que vocês Cobram um preço justo Sei lá Eu não tenho noção Eu acho que depende muito O que eu vejo É a dificuldade Que essas pessoas têm Entendeu Falei por isso Entendeu Então não leva mal não Porque eu não quis Criticar os veterinários Os médicos veterinários Nem as médicas Até porque vocês têm Um carinho especial Eu tenho veterinárias Que atendem cachorro Tem dinheiro Não tem dinheiro Eu tenho amigas veterinárias E tudo bem Tá bom Mas Priscila Morte Sem parabéns Pelo programa Dona Marinal Parabéns Pra senhora Também E eu acho que através Do ultracão Muitas pessoas De todo o Brasil Vão colaborar Com a senhora E a senhora Vai poder melhorar A qualidade de vida Dos seus cãezinhos Tá bom E Quando você voltar Manda fazer xixi Na perna da Priscila Também Tá bom Priscila Tá bom Porque ficou legal Você não gostou muito Mas o povo gostou Tá bom Um beijão Priscila Um beijo na Lívia Um beijão no coração Da senhora Dona Marinal Fica com Deus Continue assim Olha Sidney Muito obrigada Obrigada mesmo Parabéns aí Por todo o trabalho Que a Ultrafarma faz Em prol Das pessoas que precisam Precisam muito De ajuda De divulgação Então olha Mais uma vez Muito obrigada Por manter esse programa No ar E através do programa Ultracão Que a gente pode mostrar O trabalho bonito De protetores Como a Marinal Que olha Dá duro aí 24 horas por dia Cuidando desses bichos Não tem vida própria Não tem vida social É tudo em função Dos animais Então olha É muito bonito O trabalho aí De pessoas como a Marinal E é graças a Ultrafarma Graças ao Sidney Oliveira Que a gente pode aí Ter o programa Ultracão E mostrar todo esse trabalho Mais uma vez Muito obrigada Um beijo no seu coração Bom Marinal Olha só O programa Ultracão Hoje Tá aqui na sua casa Eu não terminei de conhecer a sua casa Eu quero conhecer a sua cozinha Também pode ser Posso ir lá Quero conhecer o resto da sua casa Continuar a invasão Né Pernambuco Vamos continuar a invasão E os cachorros Estão seguindo Eu quero agradecer Duas pessoas Que me indicaram Para você Ah pode agradecer Quem que é Que você quer agradecer Eu quero agradecer A Leila Xavier Que ela mandou o recado Que ela me indicou A Leila Xavier do Face E a minha querida Protetora Arlete Consentino Que é muito amada por mim É uma coisa de louco Arlete Quem acompanha Amei Quem acompanha o Ultracão Também conhece a Arlete Nós somos na casa dela Mostra um pedacinho Felipe Arlete Que cuida de animais Paraplégicos Tetraplégicos Outra valinha Tetraplégicos Bom Animais deficientes Eu descobri Foi na casa da Arlete Que eu descobri Que existe autismo Em cachorro Alzheimer Tudo que eu não sabia Existe também Em animais Em cachorros Então ó O Felipe está mostrando Umas imagens aí Lá da casa da Arlete Mais uma vez Um beijo para você Arlete Que me apresentou A Marinalva Bom Vamos continuar a evasão Então vamos lá Até babei agora Vamos continuar a evasão O cheiro é tão molhado Dá para mostrar Pernambuco É tanto xixi Cocô Tudo espalhado Ai meu Deus do céu Como é que a Marinalva Consegue viver essa vida Jesus amado Ela precisa de ajuda mesmo Está difícil A gente vem um dia E sente essa dificuldade Meia hora Uma hora que a gente fica Aqui na casa dela Fazendo o programa A gente sente essa dificuldade De fazer o programa Não é Pernambuco? Não é verdade? Agora imagina ela que mora aqui Que é todo dia nisso Então ela precisa demais aí De uma ajuda Para mudar essa vida Porque não dá Está bem complicado mesmo Vamos lá então Vamos lá E a cachorrada atrás Fringe essa Fiona grandona Que eu preciso doar ela Essa daqui grande Essa daqui precisa ser doada urgente Por quê? Porque ela é muito ciumenta Ela é linda Tem que doar Olha Você quer adotar um cachorro bonito É fêmea? Ela é fêmea? Fiona castrada Fêmea castrada Tem dois anos de idade Precisa urgente de um dono Porque ela tem ciúmes Dos outros cães Morde os cachorros Aí dá muita briga Gente, mas é muito bicho Eu não posso nem agradar Preciso agradar muito Eu estou ferrada Aí vem todos em cima de mim Olha meu estado Como é que eu já estou Tirou meu cinto Pronto Agora todo mundo vai Vai ver que eu sou gorda Pernambuco Segura aí o microfone Para eu poder pôr o cinto de volta Olha a situação A situação A situação Mas sabe o que é O interessante que eu falo Para todo mundo Que aqui o programa Ultracão Não é nada editado A gente faz do jeito Que tem que ser feito mesmo A gente não corta nada Você está vendo a realidade mesmo Do programa Ultracão Vamos lá Vamos lá para a sua cozinha Gente, senão eu vou ficar pelada aqui Tanto que eles pulem Me vão tirar a minha roupa aqui Deixa eu filmar você, Pernambuco Daqui, gente Deixa eu Ó, eu vou mostrar o Pernambuco Para vocês de casa Deixa eu ver se eu consigo Segura o microfone aqui, Pernambuco Ó o estado Rasgado Arranhado Tá bom para você encontrar Para encontrar a mulher E aí, Pernambuco Agora você vai lá Dá um abração na mulher Quando chegar Vamos lá então Gente, tá difícil aqui hoje Por isso Por isso que a Marinalva A gente brinca Eu dou risada Ih, Pernambuco Tá enroscando os chifres aqui Peraí, deixa eu levantar o varal Por isso que a gente Por isso que a gente Eu brinco Eu brinco Eu dou risada Eu levo para o lado do bom humor Porque afinal de contas A vida tem que ser bem humorada Apesar dos problemas Mas a Marinalva Ela está vivendo uma situação Gente, muito Eu vou segurar aqui Que eu estou quase escorregando A Marinalva Ela está vivendo uma situação Muito complicada Ela tem mais de 100 cães Dentro de casa Cães que ela pegou da rua E o interessante A Marinalva nos contou Agora há pouco Que ela tem uma história De vida muito bacana Olha só Ela era moradora de rua Ela foi moradora de rua Tinha na rua Os amigos Os únicos amigos verdadeiros Que eram os cães Que a acompanhavam E de repente Ela encontrou um homem Eles foram Eles se apaixonaram E esse homem Tirou a Marinalva das ruas Hoje a Marinalva Vive nessa residência Um sobrado E ela continua amando Os animais E trazendo muitos cachorros Para dentro de casa Ela disse que parou De colocar cão aqui dentro Mas de qualquer forma Tem mais de 100 As pessoas abandonam cachorros Aqui na frente da casa dela E ela ia colocando Para dentro Agora ela disse que parou De pegar cachorro Não põe mais cachorro aqui dentro Mas de qualquer forma Ainda são mais de 100 bocas Para a Marinalva alimentar São muitos cães A casa dela é um sobrado Então assim Ela não tem quintal grande Então ela construiu aqui para cima E vai deixando os cachorros Dentro dos cômodos E eles vão fazendo xixi Vai absorvendo aí no cimento Porque o chão não tem piso É cimento bruto mesmo E vai absorvendo O xixi chega na ferragem Os ferros estão todos enferrujados A casa dela Ela mostrou agora há pouco Aqui nesse quartinho Não sei se dá para a gente Mostrar mais uma vez Esse cachorro pode ser bravo Vai querer me morder Mas ela mostrou esse quartinho Que está tudo desabando Os blocos estão cedendo O ferro aí A ferragem está Está apodrecendo Então a Marinalva Ela precisa não somente De ração Mas também precisa Da ajuda de materiais De construção Está muito precário Está muito difícil Eu acredito que Em quatro anos de história Do programa Ultracão Esse é um dos mais graves Que eu já presenciei Não estou falando Pelas condições Que eu e o Pernambuco Estamos aqui de sujeira Mas assim A sujeira a gente resolve Em dez minutos Põe a roupa para lavar lá E depois fica limpinha E cheirosa de novo Agora o problema É o que a Marinalva Está vivendo Porque como é que ela pode Viver nessa situação Gente? Não dá Ela precisa Ela precisa se livrar Liberar esses animais Não é se livrar Não me interprete mal Ela precisa de doadores De doadores Porque ela tem muito bicho aqui Então se você de casa Gosta de animais Quer adotar? Adota aqui com a Marinalva Gente Ela está precisando de mais Demais, demais, demais Bom, falei muito Agora Eu estava enrolando aqui Marinalva Enchendo linguiça Sabe? Porque você me abandonou Agora ela voltou Vamos lá Vamos lá Adora a fumadinha Eu Toda perfumada Não, acho que eu estou mais Misturou meu perfumado Não, o Pernambuco está mais Ele levantou a mão ali Vamos lá Onde que é a sua cozinha? Para cá Para cá Não pisa no cocô Se bem que dizem que Olha, dizem que Acho que é mentira esse ditado Porque dizem que pisar em cocô Dá dinheiro Se fosse isso Eu já estava muito rica Viu? Ah lá O príncipe encantado da Marinalva Está aqui É Hélio o seu nome? Esqueci Hélio, né? Oh, Hélio História bonita a sua Viu? Gostei de conhecer essa história Cuidado aí Ela é tímida Você tem vergonha? Não, não é que eu tenha vergonha É que Ele diz assim Eu já no final da vida Eu já esperava que não encontrasse mais ninguém Eu também Eu vendia jornal na rua E esse relacionamento nosso Foi através de rua Eu vendia jornal na rua E ela fazia reciclagem E nós levamos 25 anos para casar Porque eu era casado E minha mulher não dava o divórcio Não queria assinar E levou esse tempo todo E ela esperou o paciente Aí assim que ela deu o divórcio Três meses depois A gente já estava casando Que história mais linda, gente História de amor De superação Amor um ao outro Amor aos animais Então eu estou muito feliz Olha, tem bicho brigando, Marinalva Eu estou muito feliz de hoje Gravar o programa Ultracão Na casa desse casal Se conheceram nas ruas Ela foi moradora de rua Ele foi vendedor de jornal Se apaixonaram E agora vivem juntos Há quanto? Vinte e cinco anos? Vinte e cinco anos Vivem juntos há vinte e cinco anos E o mais bonito É que além do amor Que um tem pelo outro Eles têm amor Os dois têm amor aos animais Porque se um gosta E o outro não gosta Não dá certo o relacionamento Os dois têm que gostar E os dois gostam Porque os dois aceitam essa vida E ele me ama Porque se ele me ama Já tem me abandonado faz tempo Depois de vinte e quatro anos Ele me casou comigo É porque ele me ama Mesmo que os animais Ele ama os animais também Que lindo Que lindo Então, ó Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar o programa Ultracão Com um beijinho de apaixonado Que lindos Muito obrigada por vocês me receberem Na casa de vocês Parabéns pela história de vocês Eu espero demais Que o programa Ultracão Traga bons resultados Que a gente consiga Pessoas aí de bom coração Que ajudem vocês dois Afinal de contas É uma história linda De amor De amor Não apenas um pelo outro Mas amor aos animais Essas coisinhas lindas Que dão tanto carinho Para a gente A gente sabe que é um amor sincero Então, muito obrigada Mais uma vez Por vocês me receberem Aqui na casa de vocês E eu quero dar um recadinho Agora para quem está em casa Sobre a revista Ultracão Que pode ser adquirida Na Ultrafarma Para você conseguir A revista Ultracão É muito bacana É muito fácil Basta você entrar em contato Através do telefone 0 prestadora 11 5591466 Ou através do site Ultrafarma.com.br Que ao comprar Os seus medicamentos A revista Ultracão Chega na sua casa Gratuitamente Muito, mas muito Obrigada pela sua companhia Pela sua audiência Aproveite também Para mandar críticas Sugestões Para ultracão Arrobaultrafarma.com.br Você também pode curtir A fanpage do programa Ultracão No Facebook É só você digitar lá Ultracão no Facebook Curte a nossa página E através do Facebook Tem aquele canal De mensagem Mensagens que a gente pode Entrar em contato Um com o outro E eu vou responder sim A sua mensagem Pode demorar um pouquinho Mas com certeza Eu vou responder sim Muito obrigada Pela sua audiência Continue com a programação Da Ultrafarma A Marinalva Você está aqui me cutucando O que foi Marinalva? Você quer dar mais um recado? Agradecer ao Sidney Que linda É uma tantinária Então Sidney Obrigado aí Pela força Você está dando os protetores Você está ajudando muito mesmo Você tem um coração de ouro Só de olhar para você Que você gosta dos animais Você já é Já mora aqui no meu coração E se precisar Do apoio dos protetores Nós estamos aí Para te ajudar E a Ultrafarma Nota mil Ai que linda É isso aí Através da Ultrafarma Que a gente pode mostrar aí Ter o programa Ultracão E mostrar esse trabalho maravilhoso Que vocês fazem Tá? Então mais uma vez Muito obrigada Continue com a programação Da Ultrafarma Um grande beijo para você E até semana que vem Tchau 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 Tchau